Fala aí, paraquedista, você futuro paraquedista, e você, pé preto, que é chato pra cá. Mas olha só, acontece, tem uns animais aí de teta, que chegam aqui no canal e fala Ah, tu quer meter de pipoá, PQD é só embuste, PQD ele é só embuste, porque tá aí falando aí no canal. Seu animal, olha só, primeiramente, o cara chega aqui no canal e escreve assim Nunca serão comandos, tá falando mal de pé preto, mas comandos é muito melhor do que PQD Ah, guerra na selva é muito melhor do que PQD Ah, Pantanal é muito mais difícil que o PQD, os caras são pé preto, pô Eu sei, seu animal, eu sei que os caras são pé preto Em algum momento, eu cheguei aqui no canal e falei que o curso PQD é mais difícil que o curso de comandos Eu já falei em algum momento que o curso PQD é mais difícil que o curso de guerra na selva, seu animal Não falei, seu animal, por quê? A rixa que a gente tem, né, a rixa, a briguinha de pé preto e PQD Dos que usam a maldição no pé, dos urubus A rixa que a gente tem é com os conscritos, com os recrutas urubus Principalmente os recrutos urubus que tentou fazer o curso, que tentou fazer o teste para PQD Foi lá, voluntário a PQD Foi lá fazer a porra do teste, não passou Foi para um quartel de pé preto e quer falar mal do pé preto A maioria desses urubus que quer falar mal do curso PQD, do paraquedista Fala que o paraquedista é embusteiro, é porque é frustrado Por isso que eu falo, fala no grupo do WhatsApp, fala aqui no canal, é frustrado Você, seu urubu, que está falando mal do PQD, você é frustrado Por quê você é frustrado? Você foi lá na CS, foi lá na casa do cacete e se alistou Foi voluntário, foi voluntário Você quis, você quis, você quis usar isso aqui Você foi voluntário, você foi voluntário a usar isso aqui Você foi voluntário a usar o boot Mas você, incompetente, não passou Você foi um animal, aí você não passa, você fala o quê? Ah, PQD só entra peixe Não, eu não passei porque só entra peixe lá Eu não passei porque PQD é muito embusteiro, eu não gosto de PQD Se tu não gosta de PQD é porque tu foi voluntário? Eu estou falando porque eu conheço, conheço um montão Que é ridículo, frustrado, por quê? Fez o teste de PQD e não passou Foi para o pé preto e agora quer falar mal do PQD Qual a tua ideia? Vem aqui no meu vídeo comentar Ah, nunca será um comandos Porque PQD não é melhor do que comandos Claro que não é melhor Até porque, seu animal, para ser um comandos Precisa do curso paraquedista Tá vendo isso aqui? Todo comando que tu vê, vai ter um desse aqui no peito Seu animal, e vai ter com orgulho Porque para ser comandos agora, precisa do curso paraquedista Por isso que eu falo que o curso é tropa de elite do exército É paraquedista, é tropa de elite do exército ainda Porque para ser da tropa mais pica do exército Que é o comandos, precisa disso aqui Tá vendo isso aqui? Precisa Precisa disso, por quê? Sabe por quê? Vou explicar rapidinho em aulinha para você, seu animal Que não sabe nada sobre PQD e o pé preto Porque se você foi lá na CS Se apresentou lá Perguntaram, você quer ser voluntária paraquedista? E você falou, não quero Brasil, você tem direito de que se quiser falar Não, porra, PQD é xereca Ah, não, PQD é embusteiro Você tem o direito Agora, e nem embusteiro você sabe o que é Esse é o problema O cara é civil O cara nunca foi nada Nunca nem foi do exército Primeiramente Vem aqui no vídeo e fala Não, PQD é embusteiro O que significa embusteiro? Vou te dar 30 segundos para você falar para mim O que significa embusteiro Seu animal, embusteiro É a pessoa falar que faz alguma coisa, né? E nunca fez Eu chegar para vocês e falar Rapaziada Eu saltei de cabeça para baixo Sem paraquedas Dei 4 mortal carpado Triplo E caí em pé Porque eu sou PQD brabo Isso aí é embuste Eu não fiz, pô Eu não fiz Eu falo, rapaziada No curso PQD foi jangal, mané Andei daqui para São Paulo Com 50 quilos de Na mochila Mais 500 quilos Levando só no braço esquerdo Porque PQD é brabo Isso é embuste Isso é embuste Agora, o que eu falo É o que eu fiz, filho Eu sempre falo aí que tem prova Procura aí, pô Vai lá no centro de instrução Então procura na internet Vê se tu acha 2016 Foi uma das Formações mais difíceis E eu falo que foi por quê? Porque foi de 9 meses a formação Nossa formação foi de 9 meses Ah, é óbvio Eu não quero comparar minha formação com 1950 Porque, pô, lá era pica Podia bater, pá Mas eu tomei as porradas também Quem me formou sabe Tinha lá, ó Oferece, costela Soco na costela Brasil, Brasil Agora tu vira homem Tu fica aí chorando Né, porque Quer falar do Da guerra na selva Não tô falando de guerra na selva, não Tô falando de você Frustrado Que foi lá fazer o Foi lá ser voluntária paraquedista Voltou com rabinha entre as pernas Porque não é homem Voltou com rabinha entre as pernas Ah, você é pé preto Vou zoar o PQD Tu é um merda Quer zoar quem, pô? Quer falar de quem? Você não conseguiu Você foi incapaz, incompetência sua Agora tu quer meter o PQD Pé preto Ó, Soldado David Por exemplo Pé Tem um canal no YouTube Tá na descrição O canal do cara é brabo Fala sobre o exército Tá crescendo pra caraca Brasil O cara não é meu parceiro? O cara não divulga meu canal Lá no canal dele? Eu não divulgo dele aqui? Ele é pé preto Vê se ele fica putinho Com as coisas que eu falo Por quê? Porque ele já foi do exército Ele sabe que é assim que funciona CatonhoTV Vocês conhecem também Tá na descrição do vídeo Se inscreve no canal do cara Meu parceiro Vê se ele fica putinho Quando eu falo sobre o pé preto Porque ele já foi do exército Ele sabe como que funciona, pô Inclusive, antes dele me conhecer Ele tem um vídeo dele falando, pô Que a tropa paraquedista é pica E começa tudo ali na tropa dos PQD Pra ir pra comandos, o que for Deixa de ser maluco, seu ridículo Você é um urubu Antes de ser urubu Porque você ainda é civil Antes de ser um urubu Você já tá falando merda Que a PQD nunca vai ser melhor do comandos Então vocês que não entendem Não entendem O motivo da gente falar do pé preto Vamos lá Eu não tô falando nunca do comandos Guerra na selva Pantanal Montanha Nenhum curso Nenhum curso PE Nenhum curso Nenhum curso Mesmo que não seja nada Pode ser o pé preto normal Mano Brasil, cara Morreu Para de chorar A gente fala ali, ó Foi agora, a formação de agora 2016 Exemplo 2016 Entrou PQD Entrou os pé preto A gente vai aloprar o moleque Que entrou no mesmo ano que a gente Só isso Não sei Um exemplo aqui O Catonho Ele entrou 2015 Um exemplo Eu entrei em 2016 Eu não vou aloprar ele Que entrou que ele é pé preto Em 2015 Mais antigo do que eu O exército funciona como antiguidade Vou aloprar o moleque novo Que entrou lá Em 2016 também Entendeu? Que a maioria que entrou lá Foi frustrada Não conseguiu o curso de PQD Agora Se tu chegou lá Falou que tu não quer ser PQD Não, eu não quero ser PQD Brasil Você não quis Você pode chegar e falar Pô Não, a tropa paraquedista Eu não gosto muito do moleque não Eu acho meio marrento Para Brasil Agora você que nunca foi Nunca foi seu urubu Nunca foi Tu quer meter bronca Tá de sacanagem Pô Watts Lopes Mano aí Também tem um canal PE também Se não me engano Serviu no mesmo quartel Que o Soldado David O cara tem um canal no YouTube Também Acabou de postar um vídeo Acabou de falar bem de mim E aí? Ele é pé preto também Será que ele ficou putinho Igual você? Quando eu falei de pé preto Seu moleque Seu ridículo Você não entende Nem é homem Nem é homem Chegou Não foi qualificado E você foi voluntário Você quis Você levantou o braço Para usar a boina O boot E o brevê Você foi voluntário Agora quer meter dessa aqui Ah, PQD é embuste Ah, não gosto de PQD não Sacanagem, pô Tu quis ser Tu quis ser Então eu entendo de uma vez por todas E você? Que é pé preto Ah, não Vamos lá Vamos ver o que esse moleque Está falando aí PQD Pô, cara Até que esse moleque tem razão, mano Não Eu sou pé preto Mas dá para usar esse bizuco Que ele falou aí Lá no meu quartel Caramba Se destacar Até você que é pé preto Se inscreve no canal Não tem problema não Sabe por quê? Porque se eu chegar aqui no canal Igual eu sempre falo Rapaziada Treina Flexão todo dia Barra todo dia Mantém sempre a bronca de PQD Pá Até no quartel do pé preto Quando os seus oficiais te ver Se destacando Sendo melhor Se aparecer uma vaga Sei lá De montanha De curso de PQD Até qualquer CFC Vai querer te indicar Vai querer te indicar Entendeu? Só isso E você que quer ser PQD Continua no canal aí Para de chorar Se inscreve no canal Essa porra mesmo PQD é assim mesmo Não tem desenrolo Não tem desenrolo Não vem aqui ficar chorando Nos comentários Tá explicado Irmão Tá explicado Vou continuar Vou continuar aloprando o pé preto Eu não quero nem saber É óbvio Não se compara O vídeo que eu fiz lá Soldado PQD Quis bater no tenente Pé preto Brasil irmão Não falei que ele tava certo não Nenhum momento eu falei que ele tava certo Tava desrespeitando a hierarquia Foi pra cima do tenente Brasil Ele tava errado Eu falei que a troca Eu tava brincando ali Fazendo vídeo de zoeira Falando que pé preto e PQD Têm essa rixa Mas Brasil Ninguém brigou Ninguém se matou O que a gente foi resolver? Foi resolver na corrida Brasil óbvio Tiver no campo de batalha Pé preto e PQD ó Passeiro E nóis vai pra cima Deixa de ser chorão Deixa de ser mimimi isento Sai de sacanagem Tem que ficar dando esporrinho em vídeo Pelo amor de Deus Chegou pá Foi lá No vídeo da corrida aí Tá aí no card aí em cima Clique ver Pá PQD lá ó Soldado PQD Ficando tenente pé preto Morreu o assunto cessou O tenente podia Se o tenente quisesse Dar uma punição nele Mesmo sendo pé preto É óbvio Eu fiz a prova da ESA Vocês sabem Se eu passar Ah não Vou pra ESA não mano Na ESA não vou poder usar Meu boot marrom Não vou poder usar Minha boina Vou não Não quero usar o pé preto na ESA É claro que eu vou Tranquilo Por quê? Porque lá é a regra A regra do quartel O padrão do quartel da ESA É o pé preto É o pé preto Agora assim que acabar O curso Eu boto minha boina De novo E meu boot Por quê? O brevê é Até se eu for pra ESA Eu vou estar com ele no peito Agora tu pega qualquer comandos Pode pegar qualquer comandos E falar Se pudesse Se aqui no quartel pudesse Você usaria o pé preto Ou o boot marrom Espero o resultado Que ele vai te falar É óbvio que o boot marrom Todo mundo que passou por isso aqui Todo mundo que passou pela formação Do vídeo da área de estágio Que eu falei aí Tá no card também Tudo que eu falei aqui Quem passou Quem passou tem orgulho E quer ter Então eu vou continuar Defendendo a trama paraquedista E não tô desmenecendo não Soldado pé preto não Tem parceria aí O soldado David O Catonho O Ati Lopes O Brian Do canal Brian Xtreme Tranquilo mano Os caras são meus parceiros também São pé preto Vê se eles ficam de mimimi Vê se eles ficam com chorinho Eles sabem como que é o ritmo do exército Eles estão no exército Sabem como que funciona Então para de reclamar Para de chorar Você nem foi da tropa Nem conhece Quer meter de Ah Você nunca vai ser um comandos Porque comandos também Usa pé preto Eu sei que usa pé preto Mas aqui ó Usa o brevê no peito também Para de falar merda Entende de uma vez por todas Brasil